Salve, salve pessoal, eu sou o Rogerinho Pinheiro, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Somos começando agora mais um vlog direto de Orlando. Hoje é sabadão, muito sol, muito quente. Tá quente demais, Orlando, gente. Sabia que isso é uma matéria aqui, dizendo que esse verão é o verão, assim, mais quente dos últimos, sei lá, 20 anos, alguma coisa assim. Então, realmente está um forninho aqui, rapaziada. Galera, eu vou falar para você o seguinte, olha só. Nós vamos falar na questão de você não duvidar dos seus sonhos, ok? Não duvide dos seus sonhos. Quer ver o que vai acontecer nesse vídeo, então? Vem comigo! Quando eu falei para você não duvidar dos seus sonhos, é pelo seguinte. Eu vejo muitas pessoas que têm condições reais de vir para cá, morar legalmente nos Estados Unidos. Aí, rapaziada, é o Homem-Aranha, ó. Homem-Aranha andando aqui, cara. Ele, com certeza, ele fala inglês, porque ele nem me ouviu, então. E ele estava olhando para o lado e passou batido. Você vê que aqui tem isso, né? Aparece de tudo. Mas olha só, quando eu comecei a fazer meu processo... No primeiro momento ali, eu achei que eu não iria conseguir. Por causa da fama do EB2NW. O EB2NW, ele chegou a pegar uma fama com uma habilidade extraordinária, aquele negócio todo. E as pessoas achavam que só quem era muito bom poderia aplicar. E às vezes tem pessoas que têm, cara, já têm a qualificação, já têm aí os requisitos. E essas pessoas, mesmo se qualificando para a EB2NW, eles acabam ficando com receio, né? Assim, ah, poxa, será que vai dar certo? Eu vou investir um valor, tal, será que vai dar certo? Então, eu quero dizer para você o seguinte, você precisa acreditar. Você tem que acreditar em você. Não dá para você pegar e sempre pensar assim que com você vai dar errado. Talvez na sua vida toda, sempre você pensou e achou, pô, eu nunca ganhei um sorteio. Eu nunca fui premiado em nada. Eu nunca consegui nada. Mas o que acontece? Pode ser que agora seja a mudança da sua vida. Grande oportunidade. Porque aqui nos Estados Unidos, eu já vi várias pessoas que chegaram a migrar legalmente para cá, morando aqui legalmente nos Estados Unidos. E o que acontece? Essas pessoas, essas pessoas vieram, às vezes, de uma forma, como é que eu posso dizer assim, fazendo uma aplicação muito mais arriscada do que você pensa, entendeu? Então, assim, às vezes você tem tudo, você tem tudo para ganhar o seu, o seu... E aí, o que que acontece? Tem um bom dia para ele aqui. No Homem-Aranha, Homem-Aranha é um comédio. Ele tira foto com todo mundo, pessoal. Eu acho que é o seguinte, eu acho que ele faz assim, ele tira a foto e a galera dá uma ajudinha para ele. Deve ser isso. Principalmente as crianças se amarem. Mas, voltando aqui a falar, às vezes as pessoas, elas têm condições de aplicar e ela acaba não aplicando. Por quê? Porque, às vezes, ela acha que o processo dela vai dar errado. Então, comigo, aconteceu mais ou menos assim. Na época onde eu apliquei, eu estava muito receoso, né? E eu tinha, no meu pensamento, eu tinha pouquíssima chance. Porque eu tinha só o meu curso técnico, eu não tinha superior. Eu tinha mais de 10 anos de formação e eu também tinha o meu conselho, né? Eu me filiei ao conselho, eu tinha meu conselho. Então, eu tinha três requisitos somente. E, então, assim, eu estava pensando assim, poxa, será que vai dar certo? Poxa, será que... Mas, mesmo assim, eu tendo um processo considerado assim, não muito forte, O que é que eu fiz? Eu comecei a estudar inglês, comecei a estudar. Poxa, Jairinho, você fala inglês? Não, não fala inglês. Não fala inglês. É muito forte você falar que você fala inglês. Porque quando você fala inglês, você desembola em qualquer lugar. Daí você, pelo menos, tem um intermediário com a coisa. E depois que eu cheguei do Brasil, eu fui ver que realmente eu não falava nada. Quando eu cheguei aqui do Brasil, eu fiz dois anos no Brasil. Cheguei aqui, eu fui ver que eu só falo o suficiente para pedir uma informação, alguma coisinha. Isso não é falar inglês. Então, assim, eu tenho essa humildade para reconhecer que eu não falo inglês. E aí, o que eu quero passar para você é que eu sempre confiei. Então, às vezes, você tem uma condição bem melhor, assim, de formação mesmo, né? Mas você não confia em você mesmo. Você fica com medo de dar errado. Você fica com medo de, às vezes, vender um carro para investir no seu sonho. Às vezes, de fazer umas parcelas para investir no seu sonho. De fazer um parcelamento, alguma coisa assim. E isso não pode acontecer. Isso não está... Não é politicamente correto. Você tem que ser o primeiro a confiar em você. Então, em cima dessa forma, eu entendo que a primeira coisa que você precisa fazer é confiar em você. Confie em você. Confie no seu processo. Coloca Deus em primeiro lugar. Quero dizer, assim, algo importante, cara. Eu não sei qual é a sua fé. Mas eu posso afirmar para você. Se você colocar Deus na frente, o seu processo, que era considerado, talvez, fraco, ele vai ficar forte. Ele vai ficar forte. Por quê? Porque Deus vai entrar com providência de alguma forma. E vai resolver isso, que talvez, para você, seria um problema. Mas, na verdade, vai ser a solução. Então, coloque Deus na frente do seu processo. Ore, ore para aquela pessoa, aquele oficial de imigração que vai pegar nesse processo. Que as coisas vão dar certo. Ok? Então, creia. Acima de tudo, creia que você vai conseguir estar nessa terra. Você vai conseguir realizar os seus sonhos. E as coisas vão acontecer para você. Do meu lado aqui é a minha gata. Estou falando aqui, Claudinei, para aquelas pessoas confiarem, para elas confiarem no processo delas. Porque, às vezes, a pessoa aplica e fica com medo de dar certo. Fica com medo das coisas assim. Então, estou falando aqui no vídeo que, além de tudo, além de aplicar, mesmo sendo elegível, ele aplicando, que ela confie. Confie que as coisas vão dar certo. Colocar Deus na frente. Não é isso? Sempre que estou. Então, e é assim que a gente fez. A gente fez o meu processo. Eu sempre ficava orando, pedindo para dar certo. E hoje nós estamos aqui. Então, se você sonha vir para cá de forma legal, procura a gente aí. Procura a RP Consultoria. Manda mensagem para a gente. Segue a gente lá no Instagram, Rogerinho Underline Pinheiro. Nós vamos tentar, de alguma forma, te ajudar. Ok? No mais, pessoal, muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.